A como é hoje? Da Ei! Ixi a barfa da te enchi de uxa Cê é o que faz? Stau Stai? Não Deci Deci Da Mã gândeam cã bagam un CSE ce bã? Pãi eu am intrat deja Pãi si eu sunt in CSE nu ai vazut Pãi si eu sunt in CSE nu ai vazut Pãi Ixi 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 Está bom, não se me pegue. General de Brigada. General de Brigada. General de Brigada. Vamos! 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 General de Brigada. Vamos! 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 Temos o acervamento com a vida Não se esqueça... Não se esqueça de um goleiro – Temos que nosso senso... – Têm o acervamento – Têm o acervamento – Um... – Têm o acervamento – Têm um, avamente o acervamento – Têm o que eu disse... – Têm o acervamento – Têm o acervamento... – Têm o acervamento – Pelo menos, têm o acervamento – Um... – Eu vrei – Eu quero Christian – Eu quero que cláudamos – É o a의� 남남뚢... – Um, eu nem... Daca cadê-me e a raça com a gente, Tom e Jerry De ce fraiere? Pai am castigat match-ul cu ei Pai ai castigat, dar nu l-ai castigat cand am fost si eu match Asta a facut da, m-am enervat da, m-am luat banca prosto Am castigat si eu ala alta seara, da, ala alta seara un match La ce suntem? La Tero sau la CT? CT Aaaa, caramba N-ai, nici mie nu-mi place sa incep aici Da Si deja am luat unul cu AVP-ul, pe lum Deci, sa avem mari probleme Dar, stii care-i faza? Asa la runda de incalvirii, ala alta treaba Lasa-ma, lasa-ma, lasa-ma Aaaa, mi-a dat AVP Din cine sa are este caine si e valoros? Nu se vinde, nu tradeaza si e norocos Este caine pluna, mortii campioni sus Jegos pe lumea Jegos pe lumea Nu te fac Hai sa vezi Si acum are sa am sa... Uuuu... Aaaa, ce m-a luat Jegos pe lumea Da, du-te mortii de Jegosu Si ta Jegosu Unde e ma? Pe lung Jegosu Nu te faci Hello guys Hello team I go short I go B Hai la vorbeșe din punga ma? No Get in It's B, it's B It's B, it's B It's B, it's B B, it's B, it's B, it's B La fel sa plantezi Du-te, 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 du-te-mi pula mea Nu uiti ce are... Nu uiti ce are... Ca asta, pula B, b... Cu cota, cu cota, cu cota, cu cota... cu cota It's Bang O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um B. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É um A. Não é mais lá. Ah, não. A plantar uma. É bom, pizza. Oh, não. 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 Não, não há pouco taxa Se saiba, espuma, porém Sorry, sorry, mano Short, short, short Too short, too short Tá, tá, tá matando Tá, tá, tá Oh my god Nice try, mano Noob It's ok Short Oh Sinan Mid Noob 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 Ah, watch B Responde, meu irmão, por ele Não pode ir para ir antes Ele não pode ir por ele, nem por testamento, nem por ele Bá, você vê que ele está longe Ei, 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 ei Nice, bom trabalho I'm here Oh Sorry Stop I go long Please, one short, 2B Go, go, go 2B Info I'm coming Oh, shit, Tower Tunnel, Tower Tunnel In Tower Tunnel, guys Why stay B? Am perdido si AWP-ul Da, não é problema, am bai Right, no, 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 no It's B és B It's B Bão de ouvir, bão de ouvir Trai, bara de ouvir Cãee, tam míamos See, um, no, no, eu não tem o botão I'm out No, eu não tem o botão aqui Não tem o botão aqui Não tem mais buco, diz Não tem mais, em ouvir Eu não estou bem Eu sei que não estou bem Olha ele Veja qual é o RP Ele está em frente Ele não está em frente Sorry man I go middle Sorry, sorry, sorry Two is coming mid F*** Middle, middle, middle 1, 2 1, 2, 3 Middle, middle Middle, middle 1, 1, middle Não, 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 não O que é isso? 2B1 oi 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 o Bá, esti prost Sim Mid, 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 mid Ai, caramba Am sarit a sua, dar tata, pão de tinta, jegou-os-o, bai Short A tata, pão de tinta, n-am que se faça Bá, dar te bateu-o, bá, dar sa nu tai si tu, al meu Oh Ia sa vezi ce capete dau eu cu duvul Flashbang Mergi Flashbang 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 Nice Intra bá Lung Esti prost Esti prost Mid, pão de tinta, a usat-o Mid Au acaluc, rata, ce sa vei faci Acolo este prostul ăla, mergi-o, mergi-o, iarasi Emei çu duzla, dracu Praznik Short Turan, turan, man Turan Emei çu duzla Tira, ma, du-te vezi ca-i spocac Watch uns, watch uns Ia, WP-ul, telicule Hei Ma, mă, lasi Onde? 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 É palunho, frate, palunho te disse que a morrido ala palunho Vezi ca sta dupa porta, afara Middle! Nice! Onde a funcionar? Na! Vine ajuta-l pe asta, ca asta e burta de dracu! Aaaaaa, trece trenul, doamne! Mamma trece treuuu! Hai mai luat TV! Iiiiiiii! Iiiiiiii! Short! Uite ba, butu, bofutul in cura, da, butu, ti-a luat! I go short! I go short! I go short! Mi-a trecut glomtul pe langa nasa! I go short! 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 E aí, eu quando te disse que veio do túnel, eu preciso de ele para ele, não se espera. Mas ele era assim, depois de um... Mas dê-lhe o dracu, ele não te vê! Não tem onde está indo? Eu ouviu o que você está fazendo? E aí, dê-lhe o dracu, eu não vou... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Nice! Esse cara é o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Tá, vai, gente, que tal. Onde você está? Todos em B Mã... Número um, o que foi? O que foi? Você colocou o botão? Ah? Você colocou o botão? Não colocou o botão. Short... Move it, move it. Decoys out. Drop, 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 drop. Fire in the hole. Deploying flashbacks. Fireguys. They dropped the bomb. Guarding the ghost bomb. Fire. Bã, sã-mi bat fãla mortii lui. No, no, te bat. Cãt, cãi, brãtã. Aucã-l cãi pãs. Bã, esti prost, mã? 3 gloanțe, serios. 3 gloanțe a dãt? Mead. Du-te bãe Florin. Aucã-l tunel si du-te bãe. Vei fi la masina. Cu AVP-ul. Acuma sunt morti, stii, nu? Hai, mã. Asa. Pã. Pãi mã defuse. Pãi mã buvã. E pe. Da. Pãi mã nu te-am zis cã e pãã. Onde e? Știi-te-te acolo? Da, nu pot. Bã, aici un min. Hai ca un min. Hai ca un min. Hai ca un min. Toã. Tã mã apulãn o fleş cu tu. Fleş cu. Gênate out. O que é isso? Eu vou jogar cada vez mais montar o saco da ele Nice, Hack! Bá, esti tu prost, bá, não é Hack Esti tu prea prost Esti tu prea prost, nunca é Hack Bastante, Hack! Tira tia está, é meu diabo, de a próxima Esti tu.... Lâng, Lâng! A-B-P-A-B-P! Não, 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 não Não, não, não Não, 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 dees empatez Selectei básico L巴am você que está, correto, olha Ele disse o bomba Il來了 revelation É grande, cara, é grande, é grande. É grande, é grande, é grande. Quero ir, ah, ok, ok, ok. É AVP, é grande, eu acho. Olha lá no chão. Vê-te como eles estão muito blindados. Tive, mano. Não se mova, por favor, não se mova. Não, corra, corra, corra. Ei, eles não têm tempo para tentar. Rush, short. Ae, esti nebun, venea chiar pe o túnel acolo, onde era ele. Eu não sei a luz. Let's go, short. Dormiu negrinando a ofensiva. Não, amigo. No! Tato, naintea, tamutatei talentitui. Acum aprostii o arena? Du-te, du-te, du-te. 1 Play time, play time. Baca, cuna, bã. Short. Ce vorbești, tato? Fii short, fii short. Fii short, fii short. Fii cream, ai zici. Fii, uite cum voare prostii bãi, esti nebun. Uite cum voare prostii bãi esti nebun. Uite cum voare prostii bãi esti nebun. Fii, uite cum voare prostii bãi esti nebun. El miranardor ofensiva și are mid. Și merge mi-d, merge mi-d și vei. E un alert. Não, 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 não. Não, 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 não. É só! FACIMENTO! TACI, FACIMENTO! TACI, FACIMENTO! Tata, tem um cheiro pra cá, deixa eu... ...de dar um pouco de... ...e, tá... ...mai bem, táchim... ...prienente... E aí 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 Boa, tu não tem o som pelo serico? Não De onde você vai ter o que? Ajuda